E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoa e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Wars, mano, véi, tamo aqui nessa partidona, muito vale a canita Eu sou o time Laranjita e eu vou Laranjita fazer o suquito de laranja, azuleira, parei Bom galera, basicamente mano, se você gosta de Egg Wars, eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo Mano, estoura esse vídeo de like e vamos que vamos então tentar ganhar essa partida aqui Eu espero que dê tudo certo, tá ligado? Vamos que vamos então ganhar essa aqui, meu Já deixa eu vir aqui já para o nosso queridíssimo ovo, né, tudo mais, né, isso ali das, né Deixa eu vir também aqui pegar meus diamantes, calma aí, deixa eu vir aqui, aqui E eu espero que você não fique comigo, hein loirinho Ah, não, não é loirinho não, é uma melancia, what the fuck Eu arrumei treta com a melancia, meu, sai daqui, tio Cara chato, inconveniente Calma aí galera, esse cara tá me deixando meio puto Na verdade eu vou correr para o médico, eu quero para o meu gerador de ouro Sai daqui, meu, sai daqui, sai daqui, menininho Deixa eu vir aqui, ó, tudo papo, imposo, vamos vir aqui e oh yeah Bom, vamos já galera, comprar umas comidas Porque vocês sabem que eu gosto de jogar com bastante comida Porque eu sou gordinho, tá ligado, eu sou um gordinho gostoso Zura galera, bom, vamos para a ilha daquele moleque ali galera Aqui ele já me deixou meio puto, tá ligado, ele já falou assim Mano, você é o senhor Pedro, tá tipo Ele já me deixou meio naquelas, tá ligado, regras Vem? Hum, ferrou, volta para a ilha Volta para a ilha Vamos voltar para a ilha porque o cara tá meio que querendo me matar Calma aí Mano, sério galera, deixa muito like nesse vídeo, velho Vocês me pedem muito egg wars aqui no canal, velho Tipo, é muito mesmo, mano Então eu quero muito like nesse vídeo, beleza Bom, calma aí Ele tá vindo ali Então aqui eu vou ficar esperto com ele, galera Mano Esse cara tá de tiração com a minha face, né Calma aí Enquanto ele demora para vir Eu venho aqui e oh Já coloco uma Beleza Isso, vem Não Ah, mano Sério isso, velho Sério isso O cara já me quebrou, meu Calma aí Mano, mas tem um bagulho, tá ligado Tem um bagulho que eu uso na minha vida, tá ligado Tipo assim, eu não desanimo Tipo, eu não desanimo Então tipo, mano Você pode ter quebrado o meu ovo agora, parça Mas quem vai quebrar o seu agora Se chama senhor Pedro Bom, vamos aqui, vamos, galera Esse cara provocou a família, mano Esse cara que provocou o senhor Pedro, mano E quem provoca eu, mano do céu Se ferra muito na life Calma aí, deixa eu vir aqui, ó Tudo mais Eu não tenho muito o que perder, amigão Então tipo, mano Eu vou quebrar o seu ovo Bom A próxima vez eu protege Meio que vai zobendo certo, né Então você morre agora, ó Matei, GG Bom, o cara quis me focar Acaba que no final Eu perdi o ovo, mas Ele morreu É isso que importa Tá A maçã não foi ali, né Meio que vocês perceberam, né Bom, pelo menos eu tô com o peitoralzão já de iron Agora pelo menos, tipo Eu não preciso me preocupar com o ovo, né Então tipo, meio que eu posso jogar Suéveres, né Bom, então é o seguinte, galera Vamos fazer aqui nosso full iron, né Praticamente pra gente começar a ruxar sem ovo mesmo Porque, mano Fazer o que? Perdemos o ovo e tem mais o que fazer, né Mas vamos que vamos assim mesmo Bom, seguinte, galera Deixa eu vir pra cá então rapidão Porque eu quero, mano Ser o melhor, tá ligado Calma aí, deixa eu vir aqui Olha, mano, gastei ouro à toa Vai fazer obsidian, vai Que filho de uma mãe Bom, deixa eu fazer um bagulho aqui Que eu sempre faço Que é isso E também vim aqui E fazer isso E também comprar Maçã dona dita Bom, vamos vir aqui Drop isso aqui Mano Agora o que a gente faz, galera A gente vem aqui, ó Faz uma calça e uma bota Vai, aproveita aí o caminho da calça e da bota E, mano Mano Não tem mais o que falar, tá ligado Eu tô forte Eu tô muito forte Só tenho que tomar cuidado pra não morrer, galera Porque se eu morrer Acaba o jogo Left the game The end, tá ligado Então é mais ou menos isso aí Bom, vamos que vamos, então E, galera Eu queria muito agradecer a vocês, mano Pelos 1 milhão de inscritos Cara, mano Que meta incrível, velho Mano, sério Eu tô muito feliz, velho Saiu ontem no canal A reação, né Eu acho Tomara que tenha saído Eu espero que tenha saído Ai, meu Deus Piscou, galera Piscou Piscou, velho Desculpa, mano Piscou a tela do PC aqui, mano Desculpa Mas piscou, velho Desculpita, desculpita Mas me deu uma piscadita Calma aí, deixa eu vir aqui, ó Vamos que vamos Levar o vermelho Vamos que vamos Mano, obviamente, né Calma aí, te vem aqui Te vem aqui, te vem aqui Tá vindo, tá vindo E tá vindo E tá vindo Quebra Não Não pode ser Não pode ser Não pode ser que você chegou a tempo Sério Sério É um cocô, né, mano Calma aí Boa, galera Vamos 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 Eu confio na minha habilidade ninja Eu confio Eu confio Vai Vai Quebrei Falou, parça Hum 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 Matei Pô, a galera Levei, mano Agora não tem que ficar me preocupando com Com essas porcarias, tá ligado Mano, eu sou insanidade, meu Eu sou insanidade Calma aí Deixa eu vir aqui Meu PC meio que travou Não sei se vocês repararam Que eu fiquei meio que andando de ladinho Tá ligado Ai, como eu tô vazia Bom, seguinte, galera Ué Tá, tem aquele cara ali Pera aí Ah, o Dark Green tá sem proteção no ovo, mano Eu vou lá Eu vou lá, tio Eu vou local mesmo que eu sei local Calma aí, tio Vem aqui Boa Mano, eu vou comprar uma picareta decente, véi Sério Essa minha picareta é uma porcaria, galera Dá até um medo de jogar com ela, véi Juro Ela é muito ruim, mano Bom, pelo menos agora tem uma picareta decente Vamos levar o ovo do Dark Green Porque ele ainda tá com o ovo, galera Nossa Senhora do Céu Eu quase morri Meu Jesus Juro que eu quase morri Se eu não tivesse prestando atenção Eu ia morrer assim Ah, aí eu ia surtar Não Ferrou Ferrou, caramba Sai daqui, parça Sai daqui Vou morrer Matei Nossa, não acredito Matei Mano Joguei muito Joguei muito Eu levei o cara Vamos que vamos Bom Ele ainda tem ovo Eu não tenho Mas o ovo dele não tá protegido, não Não tá protegido, não Calma aí Vamos que vamos Deixa eu vir aqui Calma Galera Eu tô gravando esse vídeo no dia que eu peguei um milhão Então você pode perceber a minha felicidade, né Bom Sai Boa Nossa Mano Caraca Essa jogada foi mita, velho Você viu Eu pulei Pssum, pssum Yeah Boa, moleque GG, mano Falta a gente levar agora o Cian E quebrar o ovo dele E ganhar esta linda partida Bom, vamos que vamos, galera Vamos que vamos Ai Nossa senhora Bom Ah, eu preciso de mais diamante, velho Preciso comprar um capacete, né, velho Ai, tá aqui What the fuck, mano Você tá peladinho aqui, meu? Você tá aqui, tio Calma aí Qual que é a ideia dele? Cian, né? Lá na frente, vamos lá Bonitito, lá Tá, tá, tá Sem proteçãozita, meu Você tá ficando maluco? Você tá jogando sem proteção, irmão? Calma aí Deixa eu ir pra ilha dele lá E aproveitando também Já vou pegando os diamantes das ilhas daqui, galera Mano Eu fiz a melhor jogada, velho Mano Não, na moral Na moral Merece o seu like Juro, juro, juro Não, 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 não Se você não deixa o like Mano, eu choro Tipo Eu choro, juro Eu choro, tá? Tô sentimental hoje Não, ele vai me matar nas costinhas Sai daqui Ele tá doidinho pra me matar, né? Ai, travou Hum 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 Nossa, GG, mano Meu Deus Eu quero comprar um item, velho Tem como você deixar eu comprar a porcaria do meu item, filho de mamãe? Calma aí Deixa eu vir aqui Aqui E Vai, galera, vamos O que eu quero comprar? Vamos ver o que eu tenho de diamante aqui Eu sei que o cara não tá tão forte Mas, mano, mesmo assim, né? Quero comprar logo uma espada Que eu quero me garantir no PVP com esse cara, velho Mano, se ele me derrubar Meio que já era pra mim Vocês estão ligados, né? Que eu morro Então, meio que Eu tô preocupado Vem Você não é homem, né? Você não é homem Você não é homem o suficiente Você não é homem o suficiente É, você é Mas você tá meio que esperto Ih Ih Calma Sai daqui, ô Saia areia Matei Boa, beleza, galera Agora é hora da gente ir pra ele dele Pra gente ir por cima Mas, ó No estilo, tá ligado? Bom Vamos criar um por cima Vamos criar um por cima mesmo Cara, a gente tem que ganhar isso aqui E não importa como Bom, deixa eu ver aqui Ih Boa, quebrei Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Calma aí Oi, tudo bom? Ah Ganhei, moleque Mas já ganhei um negocinho aqui, meu Ganhei o Egg Horse Caramba Fiz a melhor jogada Levei várias ilhas E tudo mais O moleque tá jogando muito Run, 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 run Bom, galera É o seguinte, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Afinal Galera, desculpa a parte que o monitor piscou Mas é porque, sei lá Eu já troquei o cabo HDMI dele Já fiz de tudo Mas meio que ele fica piscando às vezes, tá ligado? Eu espero que não ferre muito o vídeo isso Mas, mano Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Vamos que vamos agora Um milhão e cem Um milhão e duzentos E aí vai, sei lá Vai se inscrevendo no canal Que é muito importante Galera, na descrição também tem minhas redes sociais O Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Fanpage do canal Aplicativo do canal Pra Android, galera E, mano Muito obrigado pelos um milhão de inscritos Galera Sério, mano Eu tô muito feliz Eu tô gravando esse vídeo No dia que eu peguei um milhão E, cara Tô muito, 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 muito feliz mesmo Porque é uma marca Mano Histórica, né? Tipo Poucas pessoas conseguem pegar um milhão Cara Imagina dois milhões, tá ligado? Mano É metas incríveis É muito, muito, muito incrível, né? Mas é nóis Tamo junto, galera Vamos tentar bater 20 mil likes nesse vídeo Pra ter mais vídeo de Egg Oars Hoje, às 1h30 Teve um vídeo de corrida PVP no canal Então, se você não assistiu Assista Que tá muito épico É com a BB, beleza? Tamo junto, galera Deixa muito like nesse vídeo Como eu disse 20 mil likes pra ter mais Egg Oars E, cara Fiz a melhor jogada do mundo, véi Tamo junto E lembrando que na descrição, né? Dia 5 de fevereiro Vai ter o Festival da DR Compre os ingressos Tá na descrição todos os links Na verdade, o primeiro link, né? É o Festival da DR Então, compre lá os ingressos Pra vocês me verem lá no Festival da DR Beleza? Tamo junto Amo vocês E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau